oi gente boa tarde tudo bem com vocês e espero que estejam todos bem aqui em casa graças a deus estamos bem e aí onde você mora fazendo frio ou calor porque aqui na minha região está um calor horrível então nós vamos fazer uma bebida deliciosa de coco verde eu vou usar a água de um coco e vou usar a polpa de dois cocos verde esse aqui eu já tinha tomado a água vou usar a polpa um pouquinho de gelo e vou usar também leite condensado primeiramente eu vou colocar a água do coco no liquidificador coloquei diretamente no copo do liquidificador e eu vou ver quanto de líquido vai dar o pessoal deu 500 ml de água de coco que esse coco é bem grande pra fazer mais receita é só ir dobrando a quantidade que eu vou dar depois vocês vão ver quantos copos vai dar agora em seguida eu vou adicionar o coco verde ali a polpa de coco já adicionei a polpa de coco agora eu vou pulsar para quebrar um pouco essa massa e depois vou triturar mais ou menos por um minuto pronto já triturei agora vou adicionar as pedrinhas de gelo e vou adicionar duas colheres de sopa cheia de leite condensado esse leite condensado agora gente ele está vendo semidesnatado ó eu procurei do outro mas no supermercado só tinha desse até de outras marcas só tinha semidesnatado essa receita que me ensinou foi um rapaz que vende coco aqui na minha cidade ele me deu daquelas barraquinhas que você corta o coco coloca ali o coco já sai gelado então é bem higiênico você não bebe o coco diretamente no próprio coco né eles dão no copinho descartável aí eu trouxe um coco inteiro e trouxe os outros para tirar a polpa agora eu vou colocar o gelo e vou adicionar também duas colheres bem cheias de leite condensado já adicionei o gelo e o leite condensado agora vou bater para quebrar as pedrinhas de gelo pronto gente já terminei de bater agora eu vou colocar nas tacinhas ó pessoal finalizei e deu quatro taças está vendo desse coco e mais a polpa deu todas essas taças cheia agora vamos provar vamos ver aqui o sabor pessoal nossa chover gente isso é muito bom mesmo delicioso não fica aquele doce enjoado porque o coco já é doce é somente esse pouquinho de leite condensado ou se você tiver mel em casa você pode colocar mel mel caro mel de abelha só não coloque açúcar certo pessoal então façam aí quem tiver com calor ou mesmo no frio porque ela não fica super gelada é uma bebida super agradável certo gente um beijo a todos quem passou por aqui gostou deixe o like se inscreva no canal e compartilhe gente eu preciso alcançar a quantidade indicada pelo youtube para poder começar a ser monetizado eu preciso muito dessa monetização então por favor me ajudem tá bom beijos fique com deus e até o próximo vídeo vídeo